Meus Olhos Conquistadores E o amor que emigra Ainda vejo sentem dores Por esse amor que não voltei Me ferem como abrólhos De buscar a sua procura O que sinto em meus olhos São malhas de amor sem cura Meus Olhos Tais Alagados Desde o dia em que partiste Estão ficando esgotados De lágrimas que nunca viste Com o choro que bebes sai Já traz o misto beludo Mesmo lento mas que vai Parando-me o rosto todo Resitei tudo de dor Mas perdi-se para a conquista Dizem-me que sem amor Jamais restaurei a vista Para observar obstáculos Com perfeição adequada Já viso dois pares de óculos E ainda assim não vejo nada Meus Olhos Tais Alagados Meus Olhos Tais Alagados Desde o dia em que partiste Estão ficando esgotados De lágrimas que nunca viste Por ti que quere-me esta dor Por ti que quere-me esta dor Estou-me esta visão Que viver sem o seu amor Foi aceito-te diz queridão Em meus olhos podes ver Em meus olhos podes ver Tudo a dor e o porquê Sem visão prefiro morrer Nunca bebes sem ver você Meus Olhos Tais Alagados Desde o dia em que partiste Desde o dia em que partiste Estão ficando esgotados De lágrimas que nunca viste Meus Olhos Tais Alagados Desde o dia em que partiste Estão ficando esgotados Estão ficando esgotados De lágrimas que nunca viste Estão ficando esgotados De lágrimas que nunca viste Estão ficando esgotados Estão ficando esgotados